Fala galera, beleza? Questãozinha do ano de 2016 da Prefeitura do Rio de Janeiro Uma prova para assistente administrativo Uma pesquisa realizada com 500 pessoas de um bairro verificou que 242 possuem automóvel, 151 possuem casa própria 74 possuem automóvel e casa própria O número de pessoas que não possuem nenhum desses dois bens é igual a Primeiramente um círculo para cada um, um círculo para automóvel Um círculo para casa própria E vamos começar pelo meio, que é o 74 que possuem os dois Simplesmente marca o 74 aqui no meio Depois tu vai pegar o total de pessoas que possuem automóvel Menos as pessoas que possuem automóvel mais casa própria Por quê? Porque as 74 pessoas já foram contadas ali do automóvel A gente tem que separar apenas quem só possui automóvel Que nesse caso é 168 A mesma coisa por casa própria Ele falou que 74 possuem automóvel e casa própria E 151 possuem casa própria Então o que está acontecendo? Está sendo repetido, a mesma pessoa está sendo contada duas vezes Então vai pegar o 151, tirar o meio, que também é chamado de intersecção Chegou no valor de 77 Agora a questão questiona assim O número de pessoas que não possuem nenhum desses dois bens Então tu vai pegar o 168, o 74, o 77 e somar Vai dar 319 E 319 é a pessoa que possui só carro 74 automóvel e casa E 77 só casa Então a gente vai ter que pegar dessas 500 pessoas que ele cita aqui no problema A gente vai ter que subtrair desse valor Então vai ser 500 menos 319, 181 Que é a resposta da questão Até a próxima questão Valeu!